Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoria Emini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Sexta-feira à noite, Retro News tá chegando aqui. Retro News, pra quem não conhece, é esse formato que tem aqui no meu canal. Acontece toda sexta-feira à noite, onde eu trago as principais notícias do mundo dos consoles portáteis. E trago aqui de bandeja pra vocês. Em troca, você só tem que deixar aí o like, se inscrever no canal, deixar... E tudo isso aí, compartilha o vídeo. E é isso. Hoje a gente vai falar sobre várias teorias malucas e screenshots que a gente tem. Mas a gente vai falar sobre o Odin. Pode ser que ele não venda no AliExpress. Ele venda exclusivamente no site. E isso talvez não esteja definido ainda. A gente vai analisar a mensagem certinho. E, de repente, vocês podem tomar algum tipo de atitude pra convencer eles a vender no AliExpress. Porque tem vantagens pra mais brasileiros. A gente vai falar um pouco sobre isso ainda. Parece que vazou também uma outra notícia que a gente vai falar. É o novo console da Polkiri, que parece que pode ser com o Windows 10. Esse daí é muita especulação, porque é tudo baseado numa imagem que tá escrito com uma fonte em cima. Então, eles podem ter pego essa foto de qualquer outro lugar. E tem também o update Lineage pro X18S. Um firmware novo. Ainda não tá disponível, mas a gente já vai falar também sobre ele. Então, começa agora mais um Retro News. Primeira notícia. Vamos lá. Vamos começar, então. Então, qual que eu falei ali primeiro pra vocês? O do Odin. Ah, tem uma outra notícia que eu esqueci ainda. Retroid Pocket 2+, ou 3. E a gente vai falar também um pouquinho sobre ele. Tem algumas imagens aqui. Vocês vão ficar por dentro de tudo que tem pra saber sobre consoles portáticos da nova geração. Acabei de perceber que tudo que a gente vai falar agora é nova geração. Vai ser talvez o primeiro vídeo, Retro News, que a gente não fala nada sobre a atual geração. Que já já vai se tornar velha a geração, mas ainda é atual. A gente ainda vai fazer essa passagem oficial um dia aqui em vídeo. Primeira coisa, hoje de manhã eu acordei e esse usuário, o Victor, que tá lá no meu Discord. Se você não tá lá no meu Discord ainda, é muito fácil de chegar lá. É só entrar aqui no meu canal. Ele tá no banner ou na aba sobre. Ele mandou essa pergunta para a AIM, a marca do Odin. Vocês vão vender no AliExpress e na Banggood? E eles responderam, não temos certeza. A gente vai vender na nossa própria loja. Então, vamos analisar essa frase aí já já, mas vamos continuar. Aí o Victor perguntou, a sua própria loja você tá falando que vai ser, tipo, uma loja na Indiegogo ou vai ser num site exclusivo? Eles falaram, site exclusivo. Então, a AIM vai vender o Odin no site exclusivo deles em breve. E aí o Victor perguntou, vai enviar para outros países? Eu pergunto isso porque eu sou do Brasil e eu gostaria de comprar um no ano que vem. Eles responderam que no Brasil pode enviar por DHL. Qual o problema disso? DHL é caríssimo, paga um imposto caríssimo. A galera que tá comprando tá pagando 400 reais. No final das contas, um Odin vai sair por 1.500 reais. A gente quer colocar ele no mesmo balde que o X18S, que é esse daqui. A gente quer falar, não, mas vamos comparar a performance do Odin e a performance do X18S e ver qual é mais potente. É óbvio que o Odin vai ser mais potente, porque ele custa... Se isso daqui custa 880, o Odin vai custar 1.500, 1.400, 1.500. Então, assim, mais que 50% a mais ainda do valor. Então, naturalmente, ele tem que ter uma potência a mais para compensar tudo isso. Eu tô bem animado com o Odin, eu tô louco pra comprar, mas eu já falei várias vezes que eu quero comprar ele quando tiver no AliExpress. Por quê? Porque o AliExpress, ele tem algum esquema maluco. Eles têm frete grátis e chegam em duas semanas na sua casa. E é muito bom tudo que tem lá no AliExpress. Tem proteção do comprador, tem um monte de coisa. No site deles, vai ter outras vantagens. Vai ter o DHL, vai ter que pagar um frete maior, vai ter que pagar uma taxa maior. Vai ter tudo isso de ruim. Porém, na loja oficial, eles vão te dar um suporte melhor, provavelmente. Então, se a sua tela quebrar, se alguma coisa acontecer com o seu console que for culpa deles, provavelmente eles vão te mandar peças de reposição ou repor com mais facilidade do que no AliExpress. Então, tem essa grande vantagem de você trabalhar com a loja oficial. Porém, o frete carice muito tudo isso. Essa é a primeira notícia, então. Odin, aparentemente, não será vendido no AliExpress. Então, se você quer um Odin, talvez o melhor lugar seja ou no Indiegogo, como está agora, ou na loja oficial, muito em breve. Cuidado que na loja oficial pode aumentar o preço em comparado ao financiamento coletivo. O financiamento coletivo costuma ser mais barato. É algo que chamam de Early Bird. Alguém que chegou cedo ali para financiar aquele projeto. E esses pagam um pouco mais barato. E depois, quando vai para o site, normalmente é o preço normal que paga o preço cheio. Dito isso, bora para a próxima notícia, que é Black Seraph. Black Seraph, para quem não conhece, eu também não conhecia até pouco tempo. Quem me falou sobre ele foram os moderadores de um Discord gringo sobre consoles portáteis. Eu estava lá perguntando sobre o X18S, o que ia rolar aqui dentro. E eles falaram que esse Black Seraph estava desenvolvendo um Lineage para o X18S, o console do momento aqui do canal. Ele falou aqui algumas coisas interessantes. Ele falou que já está... Ele terminou a primeira montagem própria, assim, do Lineage. Só que tem alguns problemas. Não tem ainda aquele mapeamento de touchscreen. Quando a gente aperta o G aqui, a gente consegue mapear vários botões no console. Isso não tem ali ainda. E o áudio do HDMI ainda está indo pelo console e pela TV. Ele não trava o áudio quando começa a ir pela TV. Não sei por quê. Ele fala que isso acontece aqui, tanto no original quanto no dele. Provavelmente ele vai estar corrigido no futuro. Ele recomenda não usar o HDMI com o estoque original. Então, se você tem um X18S com o estoque que há pouco o Kid lançou, ele fala que o HDMI pode sobrecarregar o console. E isso pode ser corrigido por software. Ele já corrigiu no Lineage. Mas é melhor que você não faça isso no estoque original por enquanto. Mas no Lineage dele, ele vai resolver isso automaticamente. Então é isso. Basicamente, já está para sair aí, ou já está saindo, uma nova versão de Lineage para colocar no nosso console portátil, o X18S. Lineage tem várias vantagens. Depois que a gente instala uma vez, a gente consegue fazer os updates ali por dentro do Lineage mesmo, sem precisar ficar rebotando. Provavelmente a comunidade vai crescer ao redor desse Lineage. Vamos esperar. Eu vou esperar mais uma semaninha, provavelmente, antes de querer instalar no meu. E depois eu vou, com certeza, instalar para ver qual que é a dele. Vamos ver aqui, então, o que mais que a gente tem. Essa, então, foi a notícia do X18S. Bora para a próxima notícia, que é o Polkiri Windows. Vazou essa imagem aí pela internet. A gente não sabe. Isso daqui é super vazado. Pode ser fake, pode não ser. Mas é de uns discords gringos. Quem trouxe essa informação para a gente é o LucasMegaStriker, excelentíssimo. E ele está lá no nosso Discord. Se você não está lá no Discord ainda, eu já falei, mas eu vou entrar aqui no canal. Ele está no banner ou na aba sobre. Lá a gente troca ideia sobre consoles portáteis todos os dias. Se realmente a Polkiri lançar um console Windows, quer dizer que ela está querendo entrar mesmo na briga contra a GPD, e quem sabe até contra a Steam Deck. A minha previsão era, no final do ano que vem, PS2 portátil. Essa vai ser a moda do final do ano que vem. Agora eu já estou percebendo que no final do ano que vem, a moda vai ser Windows portátil, e não PS2. PS2 já é agora, já estamos rodando aí PS2. Alguns jogos rodam bem, outros jogos rodam lento. Semelhante até, como os jogos de Nintendo 64 que estavam rodando nas placas RK3326. Eu diria que o Playstation 2 está para o X18S, como o Nintendo 64 estava para o RK3326. Porque alguns jogos rodam 100%, sem problema nenhum. Alguns jogos rodam lento, outros jogos rodam com glitch gráfico. E é menos que 50% dos jogos funcionam bem, é mais ou menos isso que está ali. Windows. Se começar a ter o Windows portátil, gente, a gente já tem emulador muito bom de Playstation 2 no Windows, a gente já tem emulador de Play 3 no Windows, que tem que ser um PC gamer bem potente. Nenhum desses portáteis vai rodar por enquanto. Mas, já dá para visualizar o futuro, já dá para a gente ver que no horizonte é isso que vai acontecer. PC portátil potente rodando até emulador de PS3. É isso que eu enxergo, é isso que eu estou vendo no horizonte. Você não? Só eu? Me fala aí nos comentários. Nicos, essas são as notícias aqui do dia. Tem aquela outra notícia que eu quase esqueci de falar para vocês, mas que agora a gente já pode falar também, que é... Próxima notícia, vamos lá, próxima news. É Retroid Pocket 2.5. O Retroid Pocket 2.5, para quem não sabe, é um upgrade que vai lançar para o Retroid Pocket 2. Então, esse é o Retroid Pocket 2, que é um console muito bonitinho, do tamanho de um Game Boy, mais ou menos, mas tem esse design todo... todo cyberpunk, mais ou menos, até. Essa marca vai ser a primeira, pelo menos, que eu estou vendo. Eles vão lançar... Eles vão vender só um novo chip e uma nova tela touch. Essa tela não é touch. Você pode comprar só esses chips, abrir ele aqui no parafuso, colocar as coisas aqui dentro, e ele vai começar a rodar GameCube também. Vai tornar o seu console antigo num console da nova geração. Vem, Rapito. Vem cá, você vem aqui comigo. Pediu para entrar no meio da gravação e não quer participar. Então, vem com esse papo. Então, vai lançar aí já já. Deve ser essa semana. No site deles, eles já estão colocando, a galera está falando. Todo mundo achava que ia sair ontem, não saiu. Pode sair hoje, talvez. Quem sabe. E eu, com certeza, vou entrar nessa onda. Vou comprar a telinha, vou comprar o chip e vou atualizar aqui o meu console para transformar ele da atual geração para a nova geração. E ele continuar aí atualizado. Porque jogar GameCube nessa telinha pequenininha, na proporção certa, vai ser top. Galera, é isso. Muito, muito obrigado por acompanhar aqui. Mais um Retro News vai chegando ao fim. Esse é o meu filhote, Luke, Luke, Luke. Fala aí, filho. Se é a sua primeira vez aqui, ou se você está chegando aqui no canal agora, porque o canal está crescendo para caramba. O gráfico dele está... Flow, está maluco, crescendo lá para cima. Muito obrigado. Então, se é a sua primeira vez aqui assistindo o Retro News, comenta aí embaixo. Fala aí o que você achou das notícias. Aqui no meu canal tem vídeo todos os dias sobre retro gaming. Tem também live todo domingo, terça e quinta. Tem lá a minha Twitch, twitch.tv barra Victoria Mini. Todas as redes sociais, barra Victoria Mini. E a gente vai trocando ideia aí. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto. No instante.